Hoje é sexta-feira Vem que hoje tem, tem os fomos africanos As lágrimas e da fé Hoje é sexta-feira Vem que hoje tem, tem os fomos africanos As lágrimas e da fé Pega o corpo do chão, ao som do meu cavaco Não precisa ter segundo, é só ter certo o fio Péssimo rio, péssimo rio Péssimo rio, péssimo rio Péssimo rio, péssimo rio Péssimo rio Péssimo rio E o telefone para o contrato é 071-9341-1819 Ou 071-9383-454-6 E as mavinhas é com madeira mesmo comigo Hoje é sexta-feira, vem que hoje tem Temos fotos aplicando-se as mavinhas dentro da fé Hoje é sexta-feira, vem que hoje tem Temos fotos aplicando-se as mavinhas dentro da fé Quero ver todo mundo no chão, ao som do meu caratinho Não precisa descer fundo, é só descer um pouquinho Desce no rio, 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 desce no rio Ao som do meu caratinho, desce no rio, desce no rio, desce no rio, desce no rio, desce no rio Ai 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 ai